Fernando Mototurismo na expedição Alaska O pneu da moto de polo mexicano Toda hora vem soltando os pedaços de aro de arame do pneu de aço Toda hora ele arranca um pedaço Para trás! Mais para trás! Venha mais! Mais! Aê! Soltando toda hora o aço do pneu O nome desse pneu é Continental É todo o aro dele que está saltando Ele está indo bem devagarzinho Para ver se a gente vai bem Já faltam uns 300 km Dale, dale! Dale, dale! Bora, Rosué! Dale, dale! Se vamos! Pedro Júnior está vindo ali atrás É isso aí Pedeção Alaska Nunca vi não! Ali no meio do pneu, bem no centro Toda hora solta um pedaço de arame Aí ele vem com alicate, corta Depois solta um pedaço de arame Daqui a pouco não tem aço nenhum Mas no pneu dele O pneu dele Ele está indo devagarzinho Na foto nós vamos trânsito por um momento Para chegar a IFRB Para mudar o pneu dele Que deu tudo certo, tá bom? Isso é isso! Pedeção Alaska Carimbada é assinada por Jesus E aí E aí